Opa, boa tarde, pode deixar meu carro aqui rapidão? Boa tarde Pô, Sedex, vacilou, hein? Já tem mais de 4 meses que eu pedi uma entrega aí, pô, e até hoje não chegou Que isso, mano, sério mesmo? Será que foi... deve ter sido outro carro então, porque eu entrego todas aí, mano Fiz várias entregas hoje aí, já? Ah, você parece aí que é firmeza mesmo no serviço Mas tem os amigos seus aí que é foda Aí eu já não posso falar nada, né, mano Tem uns caras aí que é foda Ficou, ao invés de entregar as paradas É, é nóis, pô, só chamar aí A gente faz as entregas aí de boa, mano Qualquer lugar aí da cidade, tamo aí E esse carrão aí, aguenta quanto? Rapaz, o que, na velocidade? Não, não peso Ah, aguenta bastante, mano Cabe, conta e comenta o que você quiser aí, mano Vem aí, vem aí, quanto cabe Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão Beleza Daqui a pouco os caras vão querer que eu transporte de droga, mano Fica vendo as ideias Acho que esse carro nem é mais meu, deixa eu ver aí É assim, porta-mala Pegar É, cabe, mas não cabe tanto assim como eu achei, não Tá cabendo 25, mano Nossa, é só Aí é foda A encomenda é muito pesada, mano? Não, tá tranquilo Essa era só pra informação mesmo, só pra saber Ah, pode que, mano Deixa eu ver seu porta-mala Deixa eu ver seu porta-mala Então, porta-mala mesmo, tá dando 25, mano Ah, o dele aqui, ó Ah, o dele? Ah, o meu? Ah, esse aí deve caber bastante, hein, mano Abre ele aí, o porta-mala E esse carro aqui, mano, qual que é o nome dele? Esse aqui é o Opalão Quanto você pagou no seu Opalão aqui? 50 mil Caraca, velho Bichinho top, hein, velho Caramba, hein, gente, ó Quanto que cabe aí? Deve caber, 10, né? Inventário TCI, 10, 15 30 30? Como assim, mano? Olha o tamanho desse carro aqui, velho Como que esse carro cabe mais coisa que o meu? É, mano Vai entender, né, mano? É porque eu fiz uma adaptação ali Eu tirei os bancos de trás ali Dei uma estendida na mala Ah, pode crer, pode crer É, porque eu pego uns produtos lá no Paraguai Pra revender aí Aí Eu dei um grau aí no carro, né? Ah, ia, ia ficar de boa Eu pego umas peças lá Umas paradas lá pra mecânica lá Se eu precisar de um mecânico aí pro seu carrão aí É só falar Demorou, mano É que esse carro aí não é meu, né É da empresa Eu tô trabalhando aí pra tentar tirar um carro Ah, entendi Mas na verdade Esse carro aí É, tá muito pau Eu já trabalhei de CDX Ah, pode crer A empresa tá me mandando pra lugar longe pra caramba Tá pagando nada, mano Tá pagando o mesmo valor, é foda, velho Tá ganhando quanto? 150? 300? 300, então, velho Pô, fez a entrega de 11 km, mano Ganhar 300, aí tá quebrando, né, velho Caraca, aí é açugado Porra Tem que apagar direito a gasolina Né, não, velho Porra, é tenso Tem que fazer três entreguinhas Tem que ir lá e pegar mais Reencomenda, mano Toda são hoje, né? A maioria são hoje Deixa eu perguntar, mano Eu tô querendo comprar o Gol GT, mano Gol GT, será que vale? É o que é essa 50 mil? Não, velho, é 15 mil, mano Ah, o primeirinho, né? É Ah, eu sei qual é Pega o Cadete, pô O Cadete é bom O Cadete é bom? É o melhor Na moto Ou então pega uma moto, é Que é mais ágil, né? Só que, só se você for bom de piloto aí Porque senão, você vai viver caindo Então, mano Só pra não ter acidente, né? Como eu tô novo aí na cidade Tá mais econômico Tá querendo um carrinho, tá ligado? Pra ficar mais seguro Não morrer à toa, né? Cair aí da moto à toa, né? É O Cadete é bom Acho que o Cadete é 18 ou 16, não sei Mas é que ele é melhor do que o Gol GT, mano? É, melhorzinho O Gol GT parece até um Uno Ah, e quebra na mão, né? Depois você vai ver passar por aí algum Direto passa Pode crer, então eu vou ter que pegar o... Mas aí eu tenho que... Foda que esse cara do C10 está pagando muito pouco, mano É, mano Tem que fazer umas correrias aí por fora, talvez Tem que dar uns corre aí, hein É, mas uns corre sem carro aí fica difícil, né, mano É, mas vai no carro de trampo mesmo Então, pega a moto A moto A moto, eu acho que você lucra uns 30 mil fazendo uns corre aí Pode crer, mano Mas qual corre? Qual corre que tá dando money em massa? Tá indo Pode crer, mano Diamante, diamante não, dinheiro massa, não? E dá também Dá sim, mas você passa muito com picareta É Tem que comprar picareta lá na um dia Tem que comprar o quê? Uma picareta já resolve ou tem que comprar muitas? Não, direto Você vai ter que comprar, é Aí você tem que descer na refinaria de diamante E depois vai vender lá em cima Rapaz E a E a Azulzinha a gente tem que vender pro pessoal na rua, né? Não, a Azulzinha você vende lá na refinaria Lá na favela mesmo Na favela da Meta lá É, você tem que pegar uma quantidade boa Pode crer, mas... É, você dá uma malhada lá na academia Que aí você vai aguentar carregar mais peso Uns 80kg aí Ah, pode crer Mas se você quiser vender pro pessoal na rua também dá, né? Dá, mas já pôr Vale a pena não Se você vender lá na favela lá Você ganha 11 mil por causa da venda Cada vez que você for lá Ah, pode crer, pode crer Mas aí tem que tá com a mochilinha cheia, né? Pra dar 11 mil lá É, você tem que tá com uns 80kg de quilo Que aí você pega 40 metas Aí você... Porque quando você vai lá fabricar lá Cada meta dá duas Dá ali por dois É, vale por dois É, vale por dois E quanto que tá a unidade da Meta aí, mano? Tá 180 180 Pode crer É Pô, mas se você for reparar, véi O Sedex não tá pagando tão mal não, mano Você deve demorar o quê? Uma hora pra ver isso aí? Não, mas não Você tá entendendo errado É cada viagem que você for lá Você gasta pouquíssimo É, você vai lá Enche Fabrica Aí quando você for lá vender Você ganha 11 mil Uma viagem você ganha 11 mil Pode crer, pode crer Tem que fazer essa parada Você ganhou 60 mil hoje Você ganhou quanto? Eu ganhei um grau aí no carrão aí, ó Eu fiz hoje aí uns 60 mil hoje Aí eu dei um grau no carrão Botei umas paradas nele Bicho, tá bonito Bicho, tá bonito Bicho, tá bonito 190 ainda reta E aquele, aquela ali é o quê? S10, aquela ali? É, S10 nova Rapaz do céu, que carrão top Esse aqui deve tá caro, né? Essa aí é cara É 110 mil Que carrão top, velho Mas isso daí é boa pra fazer as coisas ainda Mas tipo, pra dar um upgrade massa O cadete é melhor do que o Gol GT ou não? É, o cadete é melhorzinho Mas aí o cadete é mais pra você fazer as missãozinhas lá e Do dinheiro lá, da meta, das paradas, tá ligado? Ah, pode crer Comprar um carro melhor, se ligou? Mas em visual Se falando em visual, quanto que tá melhor? Qual o melhor? O cadete ou o Gol? Ah, eu achei o cadete Mas você vai ver por aí Eu acho que se você for ali na concessionária Você deve encontrar alguém pegando um cadete Ah, pode crer, velho Vou lá, vou lá Nem vi, mano Até agora não vi nada Só tava entregando carta aí Celular do pessoal aí Ah, tá Depois você vai ver O bicho é um, parece um Uno Ah, pode crer Demorou então Vou dar uma olhada ali no banco ali Que tem que guardar um dinheiro Tem que dever Nem saber na hora, hein Como é que é? Nem saber na hora de escolher Ah, pode crer É, rapaziada O bagulho é silêncio Olha os caras dando um grauzinho aí Tá maluco, tô louco Vamos aqui Rapaz, tem um ali que bebeu bastante Deixa eu guardar o dinheiro que eu tenho aqui, mano Já tamo com... Deixa eu ver aqui Vamos depositar 900 16.300 16.300, mano Porra, 16.300 A porra do cadete é 18, mano 18 mil Como é que eu vou fazer Pra arrumar esse dinheiro Será que eu vou dar uma mendingada ali, mano? Pegar emprestado com os caras Entregue tudo, hein Não esquece Tranquilo, tranquilo Mas daqui a pouco eu tô voltando aí na cidade A gente troca outra ideia Beleza? Também vou sair aqui da cidade Ah, beleza Eu vou ali na garagem ali Guardar o carro Pode crer Só não guarda meu carro aqui Porque não é mais meu, né? É Vou aqui É, eu ia pedir o cara Mas os caras já estão indo embora Porra, agora os caras me quebraram, mano Ele ia comprar o Gol GT Só que eles não mandaram eu comprar outro, velho Puta porra Mandaram eu comprar outro carro, mano Vamos ver se a gente consegue ver algum, velho É que não dá pra ver antes de comprar aqui, mano Vamos dar uma olhada lá Vamos ver se tem algum carro que... Ou o cadete ou o Gol, mano Tá ali do lado de fora O cara falou que o Gol parece um Fiat, mano Então não vale a pena Nem esses caras seguindo nós, mano Já é meia-noite A gente pode ser... A gente pode ser sequestrado A gente pode acontecer muita coisa com nós, velho Não tô gostando muito disso Rapaz, eu não tô gostando muito disso, não Não posso fazer nada Ah, não tô arma, não tem nada Aqui O que é isso aqui, mano? Isso aqui não tem nada Vai lá bota, hein? Vai lá bota, hein? É só falar, hein? Eu sou mecânico aí, ó Tá Eu vou ver qual... Eu não sei... Eu também, Preciso Quanto que é uma moto É que você é boa Rapaz, eu não mando muito Eu mando mais de carro Prefiro carro Ih, rapaz E é uma... C... É... Só que eu vou ficar com a Kadett, velho O GolGT, mano Eu falei com vocês que quer pegar o GolGT, né, velho Eu vou pegar o GolGT, velho Qualquer coisa a gente pega depois o Kadett, velho Deixa eu pegar o GolGT mesmo Deixa eu ver como... O que ela é... Ela é mais bonita que a C... 125, é? Porque agora eu não sei se eu comprar aqui Eu vou bater no cara Total diferença Eita Ah, eu tô sem dinheiro Caraca, eu só tô no banco Eu acho É, mano Ih, mano Pra comprar aqui tem que tá com o dinheiro na mão, mano É É, tem que tá com o dinheiro na mão Caraca Alguém pode me dar uma carona aí, por favor? Só ter ali no banco e voltar Pô do céu, eu vou ter que ir lá, né É, o jeito que eu vou ter que pegar é o GolGT mesmo Tá osso o dinheiro, velho Pode crer, pode crer Caraca, velho É, o dinheiro tá bravo Ninguém vai me dar carona, não? Bora lá, pô Vai lá Pode subir aí? Sobe, bora lá Opa Não tô no horário de serviço agora Só tem que ficar esperto com aqueles dois motoqueiros lá Não tá gostando muito daqueles caras lá perto não Esse cara tá muito estranho, né Porque eu tava passando ali, né Aí eu tava vendo Eles estavam com o apartamento muito estranho Parado no beijo Deixa eu só sacar aqui o dinheiro aqui Também vou ter que ir lá Rapidão, viu, amigo? Mano, a RC é melhor que a C25? 125? Rapaz, eu não faço ideia não, mano Eu vou comprar um carrinho ali Ah Porque se tipo eu comprar um trem que não presta Ele tá ligado Ah, pode crer A parada é comprar um carrinho básico mesmo Depois você compra um melhor É Porque eu vou ver qual que é a melhor Aí tem lázinho Ah, pode crer Ih, rapaz Que isso, jovem Que isso, pô Não, é melhor a gente guardar esse dinheiro Todo traficante é cagão Sem acessar É Vai por mim Vamos esperar Nas seis horas Vamos guardar esse dinheiro Caraca Me deixa lá perto então, meu senhor Tá, deixa eu guardar meu dinheiro aqui Beleza Por que ele tá batendo no carrinho do senhor ali? O que é isso? Por que você estava batendo no meu carro, mano? Fiz nada, velho Sem querer eu tava com mal de parques Caraca, o cara tava trabalhando aí Tá certo pra você Porra, achando que é bandido, já voltei já pra guardar dinheiro Caraca, sou trabalhador Mas é mecânico, né? Tá acertando, né? Tiro, tiro Ó, aí fica difícil, hein? Bora lá, velho Bora lá, bora lá Eu vou levar esse mano lá, filho Se eles não roubar, eu volto aqui e pego o meu Vou comprar o carro Acho que eles não vão roubar não, irmão Calma aí, velho Acho que eu vou pegar o meu dinheiro lá Segura aí Beleza Esses caras vão roubar nós, não, velho É, até aqui Até aqui, sai esperto, xiii Tirei ali Ô, dude Aqui não é lugar de carro, não Opa Não, não, não Esse aqui é o meu Não, só vou fechar Não Tá bom Vai se feiar, porra Tem um chute no meu carro Ainda quer falar Onde que eu boto o carro É, rapaz O negócio é chegar aqui e comprar logo É Fazer isso correndo Aí, aí, aí Para aí, para aí Bora comprar, bora comprar Eu não sei se eu peguei RC ou C25 C125 Rapaz, aí eu já sei que eu vou pegar, velho Eu já peguei já Tá tranquilo Oxe Tá rápido, hein, velho É, vai ter que ser rápido Eu vou ter que Guardar esse carro aqui Deixa eu ver se eu consigo guardar aí Caraca Depois que você comprar, você fala Você é louco, tiozão Eu comprei meu carrinho Tá tranquilo Aí, cara Porra Que carrão Você pagou quanto? Quanto você pagou essa moto aí, velho? Doze mil, mano Doze mil, mano, só Doze mil, essa moto? Aham Que moto é essa aí? RC, mano Ah, mentira, mano Deixa eu ver aqui Mano, olha aí Mentira Ah, ela é mais ou menos Mano, motinha massa Doze mil, velho Eu comprei o porro do carro Olha esse Eu tô louco, mano Cara Eu achei que era você feia, mano Por isso que eu também não comprei Achei que era feia Ih, rapaz Tem que ver a velocidade dela Porque eu já testei O meu amigo tinha uma dessa daqui E ele corre, mano Agora vamos ver a minha, né Pode crer Testa aí, mano Eu não sei se ele tunou Aí você vai ter que tunar esse carro aí Eu vou entregar ali umas pizzas ali, né Como é que faz aqui pra entregar? Você vai ter que ir lá na agência Pegar o emprego E comprar as pizzas paradas E entregar Não Não Eu já fiz isso daí já Agora eu não sei como que inicia aqui pra pegar Como assim inicia? Ah, você tem que cancelar a missão pra aparecer outro Ah Aparecer outra entrega pra você Ah, eu vou cancelar Ah, aperta Aperta cá e cancela Ah Cancelar a missão Exato Aí você espera Ah, tô ligado Bora lá que eu vou guardar o dinheiro no banco Vai lá, vai lá Que eu vou Tentar guardar essa porra aqui Não dá pra guardar, mano O que eu vou fazer com esse carro, tio? Vou deixar esse carro aqui, mano Tá na garagem também, praticamente Aqui De segunda marcha, né Já tá em 100, rapaz Caramba, chefe rápido então, mano Aham É, eu comprei aqui meu Go GT Vamos ver como é que é esse carro, né Vamos ver se eu Me dei bem ou me dei mal Ah, eu não sei se é um Eu não me lembro Parece que eu tinha alugado um Era bem, mas eu não sei se é o GT Ah, eu cogitei esse quadradinho pequeno, velho Olha só o que eu comprei, mano Ah, caiu o servidor, rapaziada Então vamos fazer o seguinte Acaba o vídeo por aqui Vocês viram mais ou menos o carro Então o próximo vídeo eu termino de mostrar pra vocês Equipar ele A gente vai fazer umas entregas também com ele, beleza? Então deixa aquele like Valeu, falou, fui I wonder what went wrong